É, você acha que... Porque hoje em dia tem algumas reclamações das mulheres de que elas estão virando iFood de pepeca, de que os caras só querem saber de marcar o negócio na casa deles, né? Ou na casa dela, né? E... É, se for em casa eu nem vou. Não? Não. Não vou? Mas seria, não, vem cá, vou cozinhar pra você. Não, mas acho que depois de uma terceira, quarta vez que a gente saiu, tudo bem. Agora, primeiro, deite, ah, vou na sua casa? Não, né? Claro que não. Porque vai ser comida sou eu, óbvio. Não tem essa. Mas é a abordagem dos caras, entendeu? Então, não é... Eles querem, real. Só que quando eles olham e veem uma mulher como eu, por exemplo, eu não tô querendo dizer que, ah, as mulheres têm que ser beatas. Não é isso que eu tô falando. Tô querendo dizer que, acho que você conhece um cara legal, é bacana, rola uma química, rola uma conexão. Meu, mantém aquilo ali. Aí, só que aí, às vezes os caras não querem manter, entendeu? Porque daí ele fala, ah... Dá trabalho. Isso. Aqui eu vou ter que ser mais inteligente. Aqui eu vou ter que, tipo, né? Criar um outro tipo de personagem. Essa daqui eu posso só vir, pago ali um dog, como e tá tudo bem, entendeu? Mas assim, você concorda que, por exemplo... Você concorda com a ideia de que... Sei lá. Isso tem a ver com o VSM também, por exemplo? O cara que tá, sabe? Fazendo o que a gente comenta, que se chama leitada e ghost. O cara, pá, só quer dar a leitada e vazar. Só isso que ele quer. Aí, pode ser que ele não consiga no primeiro encontro. Se ele não conseguir no primeiro, vai conseguir no segundo. Se não for no segundo, é no terceiro. Uma hora vai. Aí, ele vai sumir. Só que esse cara que tá praticando isso, normalmente, ele é um cara que tem muita opção. Ele tem muita oferta. Então, pra que ele vai se prender numa só? Ele vai estar deixando de perder. Ele vai estar perdendo as outras, entendeu? Na verdade, ele tá deixando de ganhar. E se ele ficar com uma só, ele vai ter que investir, vai se apegar, vai ter que ficar planejando o próximo encontro e a viagenzinha que vai fazer e não sei o que. Se ele ficar pegando várias, tipo, é só menos trabalho, entendeu? Então, só que como eu falei, esse cara, ele tem, mano, ele tem muita oferta. Não é todo homem que tem. Mas eu entendo o posicionamento desse cara, mas eu acho um posicionamento burro. Porque, pra mim, eu acho que é muito legal ele descobrir uma puta de uma parceira que seja bacana pra ele e ele ter todas essas emoções com essa parceira, do que ele ficar pegando cada hora uma menina e, na verdade, não construir nada. Não, mas aí, o que vai acontecer, tipo, isso daí eu tô dizendo não é o que eu acho que é certo. Não, não, sim. Tô dizendo que é o que acontece. Eu sei que você fala, ah, pô, podia ser legal encontrar uma mulher, parceira e tal. Sim, mas não vai acontecer. Porque quando você tem muita oferta, isso interfere no comportamento da pessoa. Mas então quer dizer que, tipo, pra eles, se eles forem... Então tá, a gente tá falando de um cara bonito, gato, ele tem 50 pra comer. Aí ele vai preferir comer a 50 do que ele achar uma mulher legal? Ah, talvez um dia ele vai bater um peso na consciência, ele vai entrar, sei lá, num processo de autoconhecimento. Por isso que eu tô falando, pô, sei lá. Talvez um dia, mas antes disso ele vai comer a 50. E até isso acontecer, entendeu? Passou muita água por debaixo dessa ponte. É complicado. É complicado. É meio... É por isso que eu falo. Eu acho que é assim, a mesma coisa que eu falo de mulher. Tem mulheres muito bonitas que tem muitas opções. E aí, geralmente, as minhas pacientes são maravilhosas, assim. Ah, elas são lindas. Beijo. E são lindas de físico mesmo, além de, né, a gente tratar todo o emocional. Entendi. Não, são muito bonitas. E aí... Mas elas não olham isso. Elas não querem ficar pegando cada hora um cara. Elas querem o cara que se posiciona e fala, meu, eu quero você. Mas então, normalmente, o cara que ela quer é o cara que tem muita opção. O que eu tô dizendo pra você é que, assim... Bom, mas às vezes nem é, sabia? Ela tem que dar chance pro cara, pro que a gente chama de menino bom. É o cara normal. É o Carlinhos do financeiro. Lá onde ela trabalha, lá onde ela trabalha, tem um cara lá que... Ela olha pra ele, mas ela não consegue ver esse cara como um potencial parceiro, por algum motivo. Mas esse cara, tipo, é o cara que daria toda a atenção, daria exclusividade, que, pô, planejaria todos os, sei lá, 10, 20 primeiros encontros possíveis, entendeu? Normalmente, esses caras, eles se esforçam mais. É isso que eu tô querendo dizer. É isso que eu tô dizendo.